Por unanimidade, a quinta turma reduziu a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 8 anos, 10 meses e 20 dias no processo do triplex que o condenou por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A turma também reduziu o valor do dano para R$ 2.424.991. O julgamento começou com a afirmação do presidente da turma, Reinaldo Soares da Fonseca, de que todos os processos estão recebendo tratamento devido no Superior Tribunal de Justiça, principalmente os que dizem respeito à liberdade, e esclareceu que esta é a primeira vez que o agravo regimental no recurso especial é julgado. Não são verdadeiras qualquer notícia jornalística no sentido de que em outras datas este processo foi colocado ou estava prestes a ser colocado para julgamento. O primeiro dia deste julgamento diz respeito a esta data e mais de 50 habeas corpus e recursos em habeas corpus já foram julgados quanto a este processo ou os processos conexos, tudo dentro da mais perfeita normalidade e tudo dentro do mais perfeito cumprimento das regras processuais e regimentais. Após a abertura da sessão, o relator do caso, o ministro Félix Fischer, leu um resumo do relatório de mais de 170 páginas e deu parcial provimento ao agravo regimental. Para o relator, a pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro deveria ser reduzida. Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, a pena do crime de lavagem de dinheiro será então fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão. Pelo concurso material, artigo 69, devem ser somadas as penas do crime de lavagem de dinheiro e aquela correspondente ao crime de corrupção passiva, ficando definida a pena total em 8 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão. Com relação à reparação de danos do suposto proveito econômico do ex-presidente Lula sobre o apartamento 141, o triplex, mais as reformas, o relator Félix Fischer fixou o valor em R$ 2.424.991. O ministro Jorge Mussi votou em seguida. Ele destacou que a sentença determinada em primeira instância foi excessivamente aumentada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e acompanhou o voto do relator. Apesar de o presidente da quinta turma, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ter atribuído valores diferentes das penas de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, o magistrado chegou ao mesmo tempo de reclusão definido pelo relator e também acompanhou a redução da multa. O último a votar foi o ministro Ribeiro Dantas. Ele destacou que não cabe ao STJ fazer a reanálise dos fatos e seguiu o voto dos demais ministros. Com isso, a pena do ex-presidente, preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, desde abril do ano passado, deve ser reduzida para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Legenda Adriana Zanotto